Minha primeira tentativa de fazer a agricultura agroflorestal foi nesse espaço e hoje ele está um espaço, ele está parado, mas como esse lugar era um lugar que estava sem plantio de nada, só estava a terra nua, eu vim povoando ele com plantas, algumas frutíferas, a maioria delas não conseguiram desenvolver bem, mas o importante é que já tem o capim e tem bananeiras para poder fazer um novo plantio, baseado nessa estrutura que já está pronta. Agora o segundo passo é demarcar a área, fazer o manejo dessas plantas, utilizar toda essa biomassa e fazer novas linhas com arranjos diferentes de espécies e o ideal é fazer um plantio que possa ser comercial e nossa proposta agora é voltado a fruticultura, fazer arranjo, compor esses espaços com frutíferas, ainda preciso fazer um planejamento, mas antes já deixar o lugar pronto já fica meio caminho andado. Esse passo que eu vou dar agora é roçar, marcar o lugar onde vai ser plantado, fazer a cobertura e lá quando a gente já tiver escolhido as espécies, já tiver tempo suficiente para poder manejar o solo, manejar e fazer a escolha das espécies e fazer o plantio em seguida. mais o importante é que já temos duas partes de biomassa super importante para iniciar um projeto agroflorestal, que é a bananeira que é uma ótima fornecedora de biomassa, concentra bastante água no seu meio do caule nas suas raízes e nas suas folhas também, produz um pouco de massa seca e massa úmida, sua maior parte é concentrada por água e também tem a gramínea que nesse caso é o capim e uma outra espécie de gramínea, ela tem suas garfinhas e vai pegando e espalhando pela área, quando chove ela vai fechando o espaço, ela se locomove e produz bastante sementes, contrário do mobassa que não produz tanto sementes, ele só produz mais sementes e caso ele estiver estressado e passar do ponto de fazer os manejos, e daí ele tem essa facilidade de produzir sementes, mas é muito raro esse capim produzir sementes. E agora é manejar a área, projetar, adquirir os recursos e colocar a mão na massa e fazer modelos de leira tipo essas que você está observando no vídeo, e depois ir compondo com as espécies e fechando cada vez mais o sistema e o projeto é baseado nesse aí que você está vendo. E aí